Ieeeeee! Tamo! Oi catinha! O que? Oi catinha! A gente voltou, a gente vai enfrentar o terceiro ginásio agora No ultimo episódio a gente explorou a rota lá pra cima Vamos entrar nesse inferno de uma vez Aqui é o ginásio do tipo normal Não vai nem falar com carinha, que desrespeito Ginásio tipo fada, haha Ah, é obrigatório lutar com todos os treinadores, então vamos lá, né? Ah, você é um treinador bem fofinho, eu gosto de você, mas eu não vou me segurar. Ok. Eu não vou me segurar. Vitória. Ela mandou 100 de bola. Que forte. Aê, Eduardo. Aê, Eduardo. E ele ganhou o wing ataque, eu esqueci que ele ganhou o wing ataque. Finalmente ele tem um ataque decente. E olha só, veja isso. Crepúsculo mostrando respeito. Veja só, finalmente ele mata o pokémon com irritação. Tá bom que era um centrist, o Língua 9, né? Mas subiu. E finalmente tem um ataque útil. Quando um Zubat aprende o wing ataque é o momento mais feliz da vida dele. Olha o bait só pra cá. É sério isso? Sim, porque antes disso ele só aprende ataque inútil. Não é inútil, mas tipo, o Bait é o único que não é tão inútil assim. Ele aprende o quê? Ele aprende Lich Life, ele aprende Astonish. Que é um ataque mau lixo. Nessa geração, pelo menos. Uma coisa que eu amo do wing ataque é que ele tem uma força bem decente. Eu acho que ele tem 60 de poder. E ele tem 35 de PP. Então é tipo, muito, muito PP. Por quanto ele tinha. É porque não cansa de bater as asas. Pra você, né? Que não tem asa. Imagina pra quem tem asa. Quem disse que eu não tenho asa? Hum... Eu tenho... Nada. Meu Deus, esse pessoal aqui precisa de... Ó, pra pegar o caminho errado. Remédio. Eu tenho asas da imaginação. Uau! E mais uma treinadora. Que me dá forças pra voar. Dê o seu melhor. Na verdade eu vou contigo porque eu sou o... Samanta. Ela vai rodar bolsa lá na Augusta. Miau, a gente nunca viu. É o tipo normal. Nada de mais. Payday. É um ataque com o nome mais... Zoado em português. Payday. Que é dia do pagamento, na verdade. E eu acho que o Edward vai morrer. Não vou arriscar. Ampare. Uma coisa legal do Payday é que você ganha dinheiro extra no final quando o Pokémon usa. Então... Stash. Yes! Finalmente! Não é essa boca maldita do Daniel? Estou me segurando para o líder. Meu Deus. Na hora a gente deu para ver um pouquinho do líder. Ai meu Deus. Lá em cima. Na hora do líder. Na hora do líder o bicho pega. Minha língua está aqui assim, acoçando. Bicho, vai pegar, rapá. Minha língua está acoçando. É doido só para pegar a experiência. Porque eu não quero correr o risco dele morrer de novo. Ah, mas ele vai morrer. Minhaal. Eu acho que eu nem vou usar o Edward. Nem vou arriscar usar o Edward na luta do líder. Vai tomar um. É, porque vai tomar um e já era. Vai tomar uns... Que pouco. Slash. Eita. Esse Meow tem Slash. Minha. Paralizou. Ah, droga. Um Pokémon que a gente viu lá no parque. Uma mulher que tinha a evolução do Meow. Que é o Percy. Que é aquela mulher que nos deu o Quick Cloth. Então, é interessante que a gente viu a evolução antes de dar para a evolução. Ih, paralisou. Oh, mas nunca paralisa os golpes quando dão em mim. Ah, ele deu o terceiro golpe, né? É, mas é o segundo, por a vez. Dois em três. Ih, meus Pokémon já estão comidos. O quê? Quem é quem comeu isso? Ah, o garoto está de programa aí, fica vindo. Nice. Aí, ó. Oi. Ah, me desculpa. Ah, tá. Mas eu vou resistir. Perspectiva. Não dá para passar. Ah, sim. Não dá. Ok. Volta lá. Tem que dar. Estou na perspectiva. Isso, vai de esquerda. Ah, estou indo à esquerda. Só a minha esquerda. Só a minha esquerda. O que é? Ah, como a gente é burro. Durr. Oi, 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 oi. Nossa, eu me surpreendo com a gente às vezes. A gente se surpreendeu muito no Undertale. Você não devia deixar sua guarda baixa. Você não devia deixar sua guarda baixa. Só porque eu não pareço duro, Ana. Tá bom. Vamos ver é... É a Carrie. Meu Deus, desse nome. Carrie é o estranho. Snubble. Que ainda não é favo. Se possa, você ajudou. Joana. Vai, Joana. Jans. Ainda bem que os dois são fêmeas. Porque o Snubble tem uma habilidade de deixar o Pokémon apaixonado. Tem 30% quando faz contato físico. Eu tenho certeza que no primeiro ataque eu ia levar. Se afetar. Mas os dois são fêmeas. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Você não é o Daniel. O Daniel é o que faz as bocas malditas aí. Edward. Não, é o Muita G. Carrie é estranho. Falta um treinador só. Que bloqueou o novo caminho. Eu amo Pokémon fofinhos. Melhor que Pokémon fortes. Mas eu tenho Pokémon fortes e fofinhos. Tá bom. Outra que começa a luta de repente. Eu tenho Pokémon fofinhos. Jigglypuff. Jigglypuff é forte. Eu não sei se Jigglypuff é forte. Eu sei que eu odeio usar Jigglypuff no Smash. Nossa, eu odeio usar Jigglypuff. Jigglypuff é tipo... É que depende das versões do Smash do Jigglypuff. É. No primeiro Smash ela é mais ou menos. Yes. No segundo Smash melee. Ela é... Boa, top tier. Praticamente top tier. E a gente não fala da Jigglypuff nos outros dois. Por que? Porque ela é lixo. Porque ela não existe. Como assim? Ela é lixo. É, ela é tipo o fundo do poço. Nossa. Desculpa por... Meu Deus, ela tem 3 Jigglypuff. Eu ofendi só o Jigglypuff. Mas dane isso. Mas... Não ia acontecer nunca, mas... Só me ensina as coisas. É tipo falar. Eu queria que todo mundo fosse rir. Deixa eu... Verdade. Mas ninguém... Bela filosofia, meu amigo. Vou pensar na vida. Por isso que precisa de pessoal. Ai meu Deus! Tá. Então eu vou lá recuperar rapidinho. Ah, ficou de noite. O horário favorito do Edmund. Pra sugar uns pescoços de garotas adolescentes. Garotas que rodam a bolsa. Como aquelas que a gente viu no ginásio. Não, ele... São garotas de família. Ele gosta da garota dele, que eu esqueci o nome. Zubete. É a Zubete. Você que é fã de Crepúsculo. Qual o nome da garota? Eu não sei. Qual que era o nome da menina? Eu esqueci. Eu sei o nome da atriz. Mas eu esqueci o nome da garota. Eu não sei o nome da atriz. Eu nunca sei o nome dos atores. Tá, eu vou pesquisar na internet. Enquanto isso, a gente vai lá encontrar o capeta. É a Bela, isso. Bela, lembrei. Nem precisei pesquisar. Olha só. Ainda bem que ela é bonita, porque o nome dela é Bela. Imagina se tiver uma menina... Eu nunca vi alguém chamado Bela, que é feia. É Bela de Isabela. Ou feia. Não, sabe? Tipo, é Bela, mas é feia. Tô com medo. Essa menina é a que a gente viu lá no rádio. Nem é. Que ela errou as perguntas. Ela não sabia que o Kurt usa apricornes, não apricotes. Então, ela é o capeta de muita gente. Eu vou salvar o jogo. Eu vou salvar... Olha, a gente só tem oito horas de jogo. Oito milhões de horas de jogo. Oitocentos e duas horas de jogo. Esses jogos da quarta geração que demoram um século. E... Olá! É sua, Whitney! Você! Eu vi você na torre do rádio agora. Agora? Tipo, vários dias da festa. Todo mundo estava com os pokémons. Então, também. Pokémons são super fofinhos. Você quer batalhar? Viu? É assim que começa uma batalha. Você pergunta, professor. Eu tô te avisando. Eu sou boa, hein? Hum... Esse é o aviso, hein? E é a Whitney! Ela é do tipo... Ela é líder do tipo normal. Você deve pensar... Hum... Tipo normal que tipo um lixo. Fica vendo só os pokémons lá. Não, não a Clefairy. A Clefairy, não. A única coisa que talvez seja perigosa na Clefairy é a Metronome. Que pode vir, tipo, melhor ataque de todos. Pode vir, de repente, um Hyper Beam em cima da gente, assim. Isso é o mais perigoso dessa Clefairy. Coisa que eu mais adorei. Primeiro vez que eu enfrentei ela. Eu ficava usando o meu Togepi e aí ficava a Guerra de Metronome, assim. Hum... Não é doido, é macho. É. Bom... Eu já... Eu queria uma vez fazer isso, mas eu não tenho muita paciência pra fazer Guerra de Metronome. Ela vai recuperar a vida, tem que ser... Não, não vai. Agora vai. Se ela se bater, ela vai recuperar a vida. Sabia. Eita! Nossa! Que? Eba! Ficou apaixonado por ela. Ah, que amorzinho. Mata. Isso aí, Edward. Você é vampiro, rapaz. Matou o amor. Sai. O amor não vence nessa... Ih, o capeta... Mewtank... Vixe Maria! É uma vaca, literalmente. Esse Pokémon é uma vaca. Ele é o capeta de muita gente. Ela tá no nível dezenove. Ele é o capeta de muita gente. E eu vou colocar o Brutossaur. Porque eu vou envenenar ele. Ela. Meu tanque sempre é fêmea, tá? Eu vou... Ah, o que... Ah, meu Deus. Começou. Você não vai atacar. Não vai atacar. Pra começar, ela... Ela deixou a gente apaixonado por ela. Eu vou me segurar pra não socar a tela do Daniel. A outra coisa é que... Mewtank é um Pokémon muito resistente. E com muita vida. Então, você vai ficar um tempinho aqui lutando com ela. E adivinhem. Ela tem um ataque que recupera a vida dela. Então, é um demônio esse Pokémon. Além de você... Vai ter turnos que você não vai poder atacar. Os turnos que você vai atacar vai tirar pouco. E ainda... E ainda ela recupera a vida dela. Então... Ela é um demônio e é... Isso que ela nem usou um ataque tão temível dessa... 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 Ela vai se curar. Ela vai se curar. Ela vai se curar. Ela se curou. Eu sabia que isso ia acontecer. Por que ela... Por que eu tenho Hyper Push? Eu tinha esperança que ela não fosse usar isso. Por favor... 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 Eu tô... Eu tô... Eu já tô querendo desistir desse ginásio. Por que essa vaca maldita? Pelo menos eu... Funciono. Vai, Joana. Você é o que vai atirar mais vida da minha tank. Out. A meu tank é a versão fêmea do Tauros. Os dois são um casalzinho. Tauros é sempre macho, meu tank sempre é fêmeo. Sim, mas isso só foi confirmado e isso acabou, né? Não. Não, sim. A Dex. Ai, ai. Ai, droga. Ela acordou já. Antes não era assim, tipo, confirmado, confirmado. Eu flint. Boca maldita. Tava sentindo falta do simbio. Pode entrar paralisar. Paralisa, paralisa, paralisa. Aêêêêê. Boca maldita do Daniel. Yes. E... E ela não vai se curar dessa vez. Vamos ver quanto eu tiro. Ela só tem uma lambanha. Mas talvez ela... Bom, de grão em grão a galinha enche o bico, né? Cadê a rolagem? Out. Será que ela é... Como vai começar a rolagem? Não vai ter rolagem? Ela tem um ataque chamado Rollout, do tipo pedra, que fica aumentando cada vez mais o poder, a não ser que ela erre o ataque e aí começa tudo de novo. Mas ela vira um monstro que é impossível de se parar depois de um tempo com o Rollout, então boa sorte se ela usar. Ela não tá usando ainda bem. Ela vai curar. Ela vai recuperar a vida. E antes disso eu vou trocar para Joana. Eu tinha esquecido o nome do negócio. Por favor, Joana. Por favor, Joana. Por favor, Joana. Ai, que alegria. Beba leite. Que alegria no meu coração. Meu coração tá tão bom hoje. Ainda depois do final de Undertale. Nossa, que mentira. Meu Deus. Por favor, só morra. Eu quero que você morra, vaquinha. É muito pediço. Pelo visto é. Lacha, não tem mais três de perfeito. Pode explorar mais três antes. Mas agora ela dá uma Stomp. Uma Stomp agora. Eu esqueci quanto de ataque. Quanto de força tem o Red Bud. Se... Nossa. Quantas opções a gente tem. Dane-se. Potion. Não vai ter muitas vezes que a gente vai usar Hyper Potion, então... Por favor, meu tanque. Por favor. Por favor. Porque aí eu queria ver se... Eu queria ver se... Red Bud... Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Yes, yes, yes. Deu flint. Falei que a Joana dá muito flint. E a gente derrotou o Capeta. Personificado em Vaca. Eu nem lembro de ter usado ele. Você usou pra dar Yaw. Ah, verdade. E a Joana também aumentou de nível. E... Eiii... Agora ele vai aprender um golpe que era bom contra pokémons normais. Ahn... Posso socar seu computador? Não, pode não. Acho que Joana tá atrasada. Posso socar muito forte o Dioguinho? Pode. Tá! Ih, a gente derrotou a Whitney. A Whitney. E olha... Isso já não é o bastante maldita? Vejam o que ela vai fazer agora. Uá! Uá! Seu malvado. Insígnia, por favor. Insígnia, por favor. Ela não nos dá insígnia. A não ser que essa pessoa tivesse nos avisado. É, você fez a Whitney chorar. Ah, ah. Eu que fiz a Whitney chorar. E os meus pokémons mortos. Me fala. Tá ok. Ela vai parar daqui a pouco. Ela sempre chora quando ela perde. Ou seja, ela é uma criança desgraçada mimada. Maldita desgraçada. Quero te matar. Que isso? Maldita. E ela nos dá... A insígnia. E... E ela deixa a gente usar Strings fora de batalha. E ela usa TM-45 que é Attract. Attracione. Que faz a gente... Um pokémon inimigo se apaixonar. Com seu Charm. Ela falou pra gente visitar os lugares que a gente já visitou. Mas bem, isso. E eu não quero falar com a Edward. Sniff Sniff. Alguma coisa está cheirando muito bem. Hum... Um lugar cheio de meninas. Você olha em volta e fala. Hum... Algo está cheirando muito bom. Algo tem um cheiro que me deixa feliz. Feliz. Algo me deixa... Aceso. Meu Deus. Eita, Zubat. Edward. É o cara da porta que tem esse cheiro. Não se é... Não. Não se é. Cc. Iiii.... Agora que a gente se provou forte o suficiente... A gente pode usar o regador de água. Porque ela falou que é perigoso usar o regador de água. Ela fala que tem uma árvorezinha na Rota 36. E a gente pode usar o regador de água! É o... é o... deixa eu mostrar pra vocês porque é bem legalzinho, assim. Ele é um regador de água que tem o formato de um Squirtle. Nos outros jogos tem tipo... é do Wailmer. Ou tem do Lotad também. E do Psyduck. É, tem do Psyduck também. Acho bem legalzinho esses regadores de plantas. Então, no próximo episódio a gente vai... Mas já? Mas já? Se quer mais ainda depois disso, rapazinho? Se quer me matar do coração? Eu quero mais ainda. Por isso eu vou assistir o próximo episódio. Ah, meu Deus! E eu vou curtir muito. Eu vou pedir pros meus amigos se inscreverem no canal. Eu também! Eu vou falar curte lá o canal, compartilha, Ativa o sininho pra você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Porque o Doug se chegar a 50 mil no meio do ano vai pintar o cabelo de rosa. E o Dioguinho vai andar pelado na rua. Eu... eu... eu prefiro... Ah, tem tão bichão aqui. Ah, tá, meu Deus. Eu prefiro muito mais pintar o cabelo de rosa do que... É uma joaninha. É um Ledba. Um Ledba? Um Ledba. Do que cortar... do que andar pelado na rua. Então... Ah! A gente pode lutar com esse cara. Então vamos lutar rapidinho com ele. Não. A gente não vai lutar com ele, então... No próximo episódio a gente vai ver do que que se trata aquela... Arvorezinha que todos... todo mundo tá falando, tá bom? Até a próxima, tchau! 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 Tchau!